Tu, novo carinhito, marquero, apareceu de ser Descalibre meu caminho, sigo, pronto, sem medo Minha destino é a terra, tu, novo carinhito, porque eu já não sei o que eu Queren estar? Quem te perdoné? Eu não sei se me olvida, tu, novo carinhito Eu não sei se me olvida, tu, novo carinhito Então se ensina e não é só 1, 2, 3 Isso A gente se vê a câmera como se vê A gente se vê a câmera como se vê A gente se vê a câmera de Max A gente se vê a câmera como se vê Por que por eso dices Que se vê que é brutal que llovê Si eres ingotido de que llovê Por reforcer que te olviden Me da la cita No sé cuál Ahora te he enamorado dño Que tuvo con mis amores E se esteve o grande Só um salvo de seu rito Te pediste na passage Para o teu amor no casamento E quando o meu amor no dejaste Porque o grande é o espírito No abraço do emprego Se chama Patrícia de Recuerdos Para começar... A pessoa que me conheciam o que eu sou carinho Se chama Patrícia de Recuerdos Se chama Patrícia de Recuerdos Se chama Patrícia de Recuerdos Que sejam Seinquido foi fantástico e nem me podo parecer E não te podo olvidar Traigo aí e os meus pensamentos constantes e eu que tento me olvidar de cada dia de espanho e eu estou sentindo e eu não sei para deixar o bispoque Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si me era Dime que cosa me hiciste que no me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Y yo como te recuerdo ser amigo de Dios Y espero que tú Estudes esta canción Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês, a todos vocês, a todos vocês, a mesa do presente, associa os irmãos.